Coeterzinho, fui num baile ali e vi as meninas dançando tudo igual boy Aí eu falei, pô, parece um bloco, o bloco que eu conheço é o bloco da Armaldita Aí eu trouxe uma novidade, tá ligado boy? Bloco da Armaldita presente no baile Conhecer o bloco da Armaldita aqui no baile é sensação Embraçada na onda de lance, copão na mão Então dança com as amigas, teste de coordenação Vai atenção menina, descendo com o bucetão E a Armaldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, chão, vai E Armaldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, vai, vai E Armaldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, chão, vai Aqui no baile ela tão louca vai, desce mostrando a puba E aonde que elas passam, elas viram sensação E Armaldita vai no chão, chão, chão Na frente do paredão, só o bloco da Armaldita, hein E as malditas vai no chão, 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 na frente do paredão E as malditas vai no chão, 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 na frente do paredão Mas pra as malditas dançar ela tem que ficar embrasada, viu isso boy? Então desce o combo de Jack que ela vai dançar melhor, hein? E pra ver ela muito louca vai desce o combo de Jack E pra ver ela chapadona vai desce o combo de Jack Que as malditas sobe, as malditas desce A maldita sobe, a maldita desce vai A maldita sobe, a maldita desce A maldita sobe, a maldita desce vai A maldita sobe, a maldita desce A maldita sobe, a maldita desce vai E as malditas vai no chão, 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 na frente do paredão E as malditas vai no chão, 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 na frente do paredão Mas pra as malditas dançar, ela tem que ficar embrasada, viu isso, põe? Então desce o combo de Jack que ela vai dançar melhor, hein? E pra ver ela é muito louca, vai desce o combo de Jack E pra ver ela é chapadona, vai desce o combo de Jack E as malditas sobe, as malditas desce, as malditas sobe A maldita desce, vai, a maldita sobe A maldita desce, a maldita sobe A maldita desce, vai A maldita sobe, a maldita desce, a maldita sobe A maldita desce, vai A maldita desce, vai, 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 a maldita des